Olha só, esse aqui vocês estão vendo tem um C Se vocês já estiverem vendo também não tem problema Ai já, quase errado Como distribuir presentes com a Carol Sentina Ai que difícil Ah, abrir aqui, aqui, aqui Que chique Oi pessoal, tudo bom? Pra quem me conhece, eu sou a Carol Sentina E no vídeo de hoje eu estou aqui com os meus presentes de 15 anos Uhul Ontem dia 11 de maio foi o meu aniversário Minha festona é de 15 anos E eu estou aqui pra mostrar todos os meus presentinhos Ai, eu tirei a parede, caso vocês não tenham visto Fiquem até o final Que eu vou mostrar o melhor presente de todos Que eu ganhei lá na festona Quem tava lá sabe o que que é Eu não vou falar nada não, mas eu não servivo Primeiramente temos o presente da Maria Oliveira Muito obrigada Essa caixinha super fofa de bolinhas Começamos com Um copo dos Minions Que fofinho não é mesmo Olha, um tapa-olio de Paris Que eu amo Paris Eu quero pra Paris Um tapa-olio de Paris E também temos uns adesivos, eu acho Aqui é esse negocinho de escrever no caderno Ah, é adesivo, é post-it Muito obrigada Mari Um beijão Seguimos aqui com o presente do Alaércio Albu... 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 Amiga do meu pai Amiga do meu pai Uh, é da Vivara Vamos ver o que ganhei Ai, rasguei a rabo Uau, é um anel Uau, tem a minha letra do meu nome Uau Mentira Galera, são dois anéis Ah, acabei que eu vou mostrar no detalhe aqui pra vocês Ai, Jesus Tem o C, tá vendo? Em cima é o C Depois é o outro que é muito bonitinho Dois anéis Muito obrigada, Alercio Um beijão Gente, eu já vou usar Eu vou sair aqui cheio de joias, tá bom? Você acertou em cheio no meu número, entendeu? Porque tem um dedo maior e outro menor Como o menor Nossa, eu ia comprar isso pra você que tem todas as letras É demais isso É, falar, fazer Carol, né? Próximo presente Da Georgia também Minha amiga Um beijão pra você Uau É um anel rosinha Gente, eu já vou fazer presente Que bonitinho Calma, isso aqui cabe em qual dedo? Ai, cabe nesse daqui Ó, ó Olha só Tem até uma pedrinha aqui É, rosinha Muito, muito, muito chique Um beijo pra vocês, Georgia Próximo presente também Gente, de novo aqui Da Vivara É do Vitor Vitor é meu amigo Um beijão pra você Nossa Que isso, meu Outro anel Eu vou fazer uma coleção daqui a pouco Nossa Cheio dos coraçãozinhos Vitor O beijão se arrasou na anel Entendeu? Muito chique É uma ideia até triste Que ela não ganhou nem um anelzinho Pena que é mesmo, não é mesmo? Não sei É da Renata É pra mim e pro Rick O Rick não tá aqui Eu vou abrir então o presente Mais um beijo Renatinha Hum, será que é um perfume? Tá cheiroso aqui Que isso? Olha só Um perfume Gente, eu tava precisando Tanto de perfume Mas tanto de perfume Olha só Esse perfume aqui Que blindão United Dreams Uau Que cheiro Hum, cheirosão Renata Você acertou mesmo No perfumão Um beijo Cara, muito bom Se vocês pudessem sentir o cheiro Olha aqui Tem você presente Da Lulu Lulu Um beijo pra você Ela tem canalzão também Aqui no YouTube E vocês entram aí No canal dela Canal da Lulu Que chama Mas vamos ver aqui O presentão da Zara Uh, que grande Olha só Essa bolsa aqui Uau Gente Tá muito chique Parou com isso Sério Olha isso Com licença Que agora eu vou passear Lulu Sério Muito, muito, muito chique Essa bolsa Um beijão Eu amei Ai, eu também amei Ai, eu quero Não Próximo aqui Temos o presente Da Sofia Soma Vocês não estão repetindo Um anel por enquanto Entendeu? É de coração também Muito chique Muito delicado E aqui temos o presente Do Henrique também Henrique Um beijo pra você Olha só essa correntinha Que bonitinha Tem uma pedrinha aqui no final Vocês conseguem ver? Tá focando? Que bom Bom, é isso aí Muito chique também Bom, olha aqui O presente do nada É da Giovanna Baby Uh Nader Um beijo pra você Nossa Olha só Mais um perfumão Olha só Vou sentir o cheiro Oh, muito bom Caramba Nossa, Nader Um beijão Amei Esse perfumão aqui Uau Temos uma sacolana aqui Ah, é da Bianca Bianca Um beijo pra você Não acredito Um perfume Dá capricho Bianca, um beijo Logo, logo eu abro Porque eu tô cheia de perfume Que é aberto Mas enfim Dá esse cheirosão Um beijão Olha, temos o presente aqui Da Julinha Julinha Um beijo pra você Olha, uma bolsa aqui Olha só Que chique Essa bolsinha Olha, é da Fernanda Da Fer Um beijo pra você De um beijão Sério Sério Eu amei Próximo presente Mas eu não tenho Não tenho short branco Próximo presente Será que eu faço um anel? Será? 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 Ninguém sabe Maria Clara Muito obrigada Um beijão pra você Uh, não é igual Uh, que bom Que chique Chique Tira Muito, 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 muito Carol Parabéns pelo seu aniversário Que o papai do seu abenço É muito sua vida Que a vida sempre Sorria pra você Um forte abraço E o Sean E tem o nome dele Que é muito complicado Mas enfim Muito obrigada Vamos ver a presente aqui Da caixa Nossa Tá pesado Olha só Uma aqui Da The Body Shop Olha Da Eduarda Frentas Uh, mais um Perfumão Daqui Olha Tá aqui na embalagem Bonitinha Dudes Um beijão Olha De morango Chique Um beijão pra você Chique Gabriel Dario Um beijão Pra você É um pingente Não acredito Olha isso aqui Que bonitinho Ainda bem que eu tenho até uma pulseira Ah, é tipo uma florzinha Sério Gabriel Um beijo pra você Pedro e Nilma Olha aqui Muito chique Vamos abrir Um secador Não Um secador Mano Eu tinha desse daqui Esse aqui Queimou Eu tava precisando Pro meu banheiro Vocês arrasaram Tomara que eu também Tenha ganhado o secador Você até tinha pedido pra mim Nossa Um dos itens da minha lista De 15 anos Era o secador Uh, temos presente Da Imaginário Da Eduarda Parva Duda Um beijo pra vocês Vamos ver o que é Para deixar de decoração Ah, é um copo do signo Será que ela acertou? Como ela sabe Que eu sou de Ares Olha só Que top Este copo aqui Renan Olha, é do Renan Um beijo Renan Vamos ver o que é Uh, uma Uma jo... Olha, uma pulseira Que chique essa pulseira Tá até com um pingentinho Aqui de uma árvore Tá vendo? Olha, temos presente Da Maria Eduarda Duda Muito, muito, muito Obrigada Um beijão Ó É uma bolsinha Você abre Olha só Olha só a cor Olha só a cor desse Deste querido Brinco Da cor do meu zan Cala a boca Arrasou Ah, já vou por agora também Zoroski Ah Um beijo pra você Duda, ó Olha, presente da Emily da Regiane Um beijo pra vocês duas Vamos ver o que é o presente Olha, olha que chique Uma regatinha super top Ó Que beautiful Nossa, olha aqui Da Victoria Secrets É da Ale Um beijo pra você Vamos ver aqui Ah, que isso Olha Hidratation Body Lute Lute Enfim Olha só que top Passar no corpo Uh, presente da Boticário Olha, é da Julia Franco Ju Um beijo pra você Olha aqui um sabonete De morango e leite Um creme também De morango e leite Sério Muito, muito, muito top Esse presentão aqui É do Eduardo E do André também Um beijão pra vocês dois Olha o Harry Potter Não, não é o Harry Potter É o amigo do Harry Potter Não sei Olha só o personagem do Harry Potter Ah, esqueci o nome Pantufa Olha só que chique Agora eu vou acordar que nem uma princesa Botar a pantufa no pé E sair desfilando Muito top Um beijão pra você Temos um presentão Do blog das irmãs Nossa, gente, é macio Será que é uma pelúcia? Hum, não sei Mentira, mentira, mentira Esse aqui Ah, não Ah, é do Pokémon Não acredito É o... Calma aí que eu não tô achando o lado certo É aqueles pijamão, sabe? Olha aqui É, eu não sei o nome dele Ah, muito top Eu queria muito esses pijamas Tem o Pikachu Mentira que é o Pikachu Essa coisa aqui é o Charmander, né? O Charmander Eu já joguei o Pikachu Tcharam Muito, muito, muito obrigada Feliz aniversário, Carol e Rick Desejamos tudo de bom pra vocês Que Deus nos mire sempre Sempre E abençoe vocês Beijos Mari, Gero e Maris Aí, observação Escolhemos os Kigurumis Nos tamanhos M e G No caso, se quiserem trocar os tamanhos E os personagens É só entrar em contato com essa loja aqui Desse cartão Olha, é da Mari Mari Um beijão Olha só Muito, muito top É carioca O nome dela Não é Mari Esqueci Não acredito Não acredito Nossa Mari Muito, muito, muito obrigado Minha friend Com certeza que eu tenho Uma fotinha aqui sua Pendurada Nesse Olha o Mini Davi Saki Muito obrigada Olha, tem Um pra mim E um pro você Rick tá aqui Dá um oi, Rick Salve Salve O Cacto Quero muito, muito, muito O Cacto Muito top Essas leisinhas de Cacto Olha, vou deixar até aqui Eu quero tanto o Cacto Que é só de ganhar uma luzinha Eu já fiquei tão feliz Próximo é da Nath Nath Serre Um beijo É uma marmitona É, ela falou que era uma marmitona Marmitona Ela falou que era uma marmitona Era uma marmitona Sério, eu tava precisando Agora eu preciso ler Levar pro integral Nossa, eu vou até fazer questão de abrir Ah, gente Com licença Que agora eu vou comer uma marmitona Felizona Mas sério Nath Muito obrigada Eu tava necessitando de uma marmitona De uma marmitete mesmo Próximo presente Olha aqui É da Madu de Paoli Madu Um beijo pra você Uau Mais um perfume Que eu estava necessitando Hum, cheiroso, hein Próximo presente É da Nina Secrets Olha Você consegue Consegui ler a comer Falou Carina Secrets Carina Secrets Só muito sem falar Secrets Nossa Dadi Olha esse moletom Molitaço, velho Viu? Pra eu começar a treinar com vocês Eu acho que foi uma pequena indireta Sério Muito top Ah, e o perfume que ela falou que era um perfumão La Fit Isper O cara ganhou dois Próximo presente Ah, é da Gi Que eu gravei com ela Do Recita de Minuto Um beijão Chocolate Bombons Olha, tem três, quatro Cinco tipos de bombons aqui dentro Vocês querem engordar, né menina Mas isso aí Um beijão pra você Próximo presente Vamos ver Fernando Cardoso Uh, uau Um moletom Um casacão também de frio Nossa, tô precisando de casaco Olha só Chique Muito chique Adorei Um beijão pra vocês Próximo É da Lichitane Olha, é da Carol Barreto Um beijo pra você Olha só Um perfume para o corpo E um sabonete aqui também Um beijo pra você Carol Muito, muito, muito top Olha, é da Beca Beca Oliveira Um beijo pra você Vamos ver Ai, esse aqui é o anel que eu queria Próximo aqui De quem que é Olha, é da Rafa e da Mari Eu tava conversando com elas, né Que elas são minhas best Aí eu falei assim Nossa, o que será que eu vou ganhar? Olha pra você Quando eu vi na loja Eu tive que comprar E a cara é sua cara Vamos ver se é verdade mesmo Se não for Eu vou falar aqui na hora mesmo E é nóis Não, não acredito Pegou a câmera Muito, muito top Um beijão também Adorei Olha, muito top Olha aqui A da Fofa Filma Uuuu Uuuu É um anel de coração Que bonitinho Um monte de top Gente Ai, com licença Que agora eu vou desfilar com os meus anéis aqui Uh, vamos para o presente da famosa Vivara É, da Luísa Saliba Um beijo pra você Lu, vamos ver Look at this anel Ele é dois em um Olha, olha, olha Calma aí Olha aqui Ele é dois em um Vocês conseguem ver? Não Próximo Olha aqui Luís, Miguel e família Um beijo pra você Luís e família Não é anel não É um pingentão Muito lindão Olha aqui Adivinha do que que é? Adivinha do que que é? De uma câmera também Amei demais Um beijão Próxima sacolinha é da Pandora Muito chique Olha, é da Cissa Cissa Um beijo pra você Vamos ver O que que tem aqui dentro Uau Olha só É dourado esse pingente Um beijo aqui da Mileninha Olha só Que amor Minhas amigas são todas muito amigas Cordão de luz Predendor 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 Agora Tipo um varal que brilha É Você vai colocando um fotinho assim Nos leds de varal Olha aqui Iluminária de gatinho Ó É molinho Olha esse gatinho aqui Ele é todo molinho Muito, muito, muito Bonitinho Olha aqui Nossa Você joga as cores Que? Como assim? Caraca Mano, o melhor gato da vida Próximo presente É do Pedro Amigo do Rick Um beijo pra você Olha Uma pulseira Muito chique Ó Top, hein Um beijo pra você Olha É do que der Amigo do Rick também Calma Ah, é outra pulseira aqui também Chique também Um beijo pra você Uh Forever Não acredito Tânia Geraldo Roupinha da Forever Vamos ver o que temos aqui Ah, é a mãe do Guilherme Verdade Olha só Nossa Que chique essa roupinha de inverno aqui Top, hein Gostei Um beijo pra você Olha só Da Mica Mica Que isso Um beijo pra você Vamos ver Queria falar Próximo presente Olha da Handball Olha só Olha só Que chique Esse cropped aqui Talita Kimi É, minhas amigas Olha Um perfume da Capricho Super, super top Talita Eu amei Bom, temos um presente aqui Que o nome não dá pra ler Começa com S Termina com I Chique Nossa Olha esse colar Muito top Com pérolas azuis Muito top Pra quem me deu É pedra Que pérola Pedras azuis Gente Olha aqui Do Victor Adrião Um beijo pra você Vamos ver Olha É um brinco Transparente Olha só Tem uma pedra transparente Aqui Bonito, viu Um beijo pra você E chegamos ao final De mais um vídeo Opa, querido Tudo bom? Temos um presente aqui Da Eloá Temos dois Não sei se é meu Qual que é meu Qual que é do Rick Olha só Essa brusinha aqui Que bonitinha Ó Muito top Eloá Toda de parabéns Um beijão Temos aqui um presente também Do Vinícius Vinícius Um beijo Olha só A minha blusa Ó Chique, hein Chique Muito chique Vinícius Um beijo pra você Adorei Essa brusinha aqui Bom, pessoal Ai, faltou a minha linha Vou pegar os cachorros Ai, galera Calma aí O último presente Olha só Que bonitinha Gente, a gente recebeu Essa minha pequenininha Que me ama tanto Bem na festa Entendeu? Bem depois da valsa E tudo mais Na hora do depoimento E olha só Que bonitinha Ela tá doida Pra sair daqui Comer tudo, né? A gente não sabe o nome dela Se vocês tiverem Sugestões de nome de cachorrinha Pode dar Porque ela é uma menininha Gente Vou terminar aqui o vídeo Com o melhor presente de todos Que é essa cachorrinha aqui Super top Mas é isso aí Então assistam o vídeo aí Que logo logo vai sair no canal Pra vocês verem Como é que foi emocionante A entrada dessa cachorrinha Que eu chorei demais Entendeu? Olha, igualzinha A minha irmã Não, calma Igualzinha A mãe Tá vendo que sou eu É isso aí, gente Deixa um like Se inscreva no canal Que é a Cacentina Um beijo Tchau Dá tchau, dá tchau Au, 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 au Ai, que bonitinha Música 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 Música